O importante encontro realizado na tarde desta segunda-feira na sede do 3º Batalhão de Polícia Militar de Pato Branco reuniu além de forças policiais como civil e militar, representantes da rede estadual e municipal de ensino assim como também dos educandários privados do município. A ação teve iniciativa do Poder Executivo e presença de vereadores. Diante do contexto, o município, o Poder Executivo, decidiu em fazer um chamamento dos órgãos de segurança e também dos responsáveis pela rede de ensino do nosso município a fim de traçarmos ações, estabelecermos encaminhamentos no que se refere à segurança da comunidade escolar. Chefe do Núcleo Regional de Educação comenta que uma formação sobre segurança com profissionais da educação já foi realizada. Então, o Núcleo tem uma cartilha já que vem da Secretaria de Estado da Educação com relação até a essas práticas de escuta ativa dos alunos e de ações de todo tipo, de ameaça interna, ameaça externa e a equipe do Núcleo fez uma formação com as escolas, todos os diretores e alguns pedagogos das escolas a respeito dessa cartilha. Nesse contexto também entrou já essa parte de ameaça, de ameaça interna, ameaça externa e o formato que os estudantes podem procurar as pessoas da escola. É claro que a gente precisa ainda de mais formação, de uma orientação, de um olhar mais apurado com relação a esses fatos dos próprios alunos, dos próprios servidores da escola, mas isso é uma coisa a longo prazo, como a gente falou, uma formação, como nós temos os brigadistas dentro da escola, nós temos várias pessoas que estão em contato direto com os alunos. São os serviços gerais que estão ali recepcionando as famílias na escola, todo esse processo, atendendo os alunos quando chegam na instituição de ensino, eles têm esse olhar mais apurado, já conhecem toda a realidade da instituição, mas também eles podem ser melhor formados para que possam ter essas ações de busca aos equipamentos de segurança que nós temos disponíveis aqui na rede, em todo o contexto nosso regional. Capitão Benjamim orienta como agir em situações de crise, como por exemplo em ataques a escolas. Uma orientação não pode ir contra a outra, por isso que é tão importante a presença de vários setores, para que a orientação seja a mais precisa possível. E às vezes a gente verifica no calor dos fatos, que o imediatismo às vezes acaba gerando um prejuízo. Então a ideia, justamente com o Corpo de Bombeiros aqui, é que as medidas que a Polícia Militar orientar, que é o setor de segurança pública orientar, não sejam contrárias às orientações do Corpo de Bombeiros, que não sejam contrárias às vezes uma orientação da Polícia Civil, ou às vezes já uma orientação que o núcleo de ensino recebeu, seja ele estadual ou municipal. Então é trabalhar em conjunto para que a gente faça um arcabouço ali de informações, que elas todas concorram para a segurança do aluno, que é o principal. Então essa é a intenção. Com relação à questão da segurança armada, foi comentado, existem várias opiniões e interpretações, hoje foi comentado aqui, de alguns fatores positivos e outros negativos, com relação à segurança armada e me parece que na reunião a opção é de ter a segurança, de ter o indívida, mas em princípio nesse primeiro momento de forma desarmada. porque a segurança armada necessita de uma série de outros requisitos, que nem sempre esse profissional que vai chegar, que vai ter essa oportunidade que o município, o Estado ou as escolas particulares vão contratar, nem sempre vai ter essa disponibilidade, essa formação adequada, não nesse primeiro momento, que ela é muito mais complexa. Então, por isso é importante a segurança, ter a segurança, ter indivíduos que auxiliem na segurança, toda a comunidade deve auxiliar na segurança, toda a comunidade escolar, pais, alunos, funcionários, terceirizados que prestam serviço na escola, mas o indivíduo ali somente contratado para essa situação, por enquanto uniformizado, bem orientado, mas desarmado. Algumas melhorias nas estruturas das escolas podem contribuir nesses casos. Nós temos orientado, com relação à questão da parte estrutural, isso gera um custo, tem um ônus, alguns colégios vão poder realizar isso com mais facilidade, outros com menor facilidade, então por isso a gente está repassando várias medidas. Todas elas vão culminar, no final, com a segurança. Medidas simples, que nós consideramos que têm um menor impacto e que podem ser tomadas de forma mais rápida pela comunidade escolar, são as de restrição de circulação de pessoas dentro da escola. Então, é só circular e circular no momento em que a escola desejar as pessoas devidamente identificadas. Então, essa restrição de circulação já é uma medida muito importante e ela vai coibir, logicamente, com a questão estrutural, às vezes com muros, portões, com interfones, às vezes com câmeras, alarmes, ela vai acabar interagindo com outras orientações também. Mas o principal é essa restrição, para que o ambiente escolar esteja a todo tempo o mais seguro possível e que se tiver algum indivíduo no colégio fazendo outra coisa que não seja a aprendizagem ali, que a direção, o colégio, saiba exatamente quem é e o que está fazendo ou que ele esteja devidamente acompanhado.